A CIDADE NO BRASIL Atualmente existe cada vez mais uma pressão nos ecossistemas terrestres e nos respectivos recursos e no âmbito do crescimento azul e também da biotecnologia azul é importante cada vez mais apostar em biorrecursos não tradicionais, como é o caso das algas, ou seja, as microalgas e as macroalgas e como tal é também importante otimizar todos os processos de cultura e também processamento das algas. O meu nome é Ana Ramos e sou gestor de projetos no Grim Colab, Associação Oceano Verde. O meu nome é João Navalho, eu sou o presidente do Conselho de Administração da empresa Necton, um dos seus fundadores. O foco aqui do SP2 está muito relacionado com o valor, ou seja, temos uma biomassa que é constituída por muitas coisas, dentre dessas muitas coisas haverão algumas moléculas, alguns extratos que têm uma aplicação muito específica e por terem essa aplicação específica podem ter um valor acrescentado muito elevado e são esses extratos, são essas moléculas que nós vamos tentar encontrar com este SP2. O meu nome é Hugo Pereira e sou o coordenador do Grim Colab, o laboratório colaborativo para a valorização do setor das algas. O SP2 tem quatro objetivos principais. O primeiro objetivo é trabalhar nestes novos modelos de biorrefinaria que permitam de uma forma eficaz separar os ingredientes a partir da biomassa de algas. Portanto, pretende-se fazer a otimização do processamento, ou seja, das fases de processamento que incluem a colheita e a secagem, sendo que esta fase tem maiores custos ao nível do setor e, como tal, por exemplo, a implementação de soluções alternativas, como a utilização da energia solar para a secagem das algas, vai potenciar a redução dos custos energéticos, mantendo as propriedades bioquímicas das biomassas. O segundo grande objetivo é caracterizar bioquimicamente estes compostos, estes ingredientes refinados que obtemos, ou seja, queremos saber o seu valor nutricional, mas queremos também saber a sua funcionalidade. E para tal, será feita uma análise destes extratos ou ingredientes, nomeadamente ao nível de compostos lipídicos, proteicos, carboidratos, e será também feita uma análise das bioatividades para analisar o potencial antioxidante ou, por exemplo, propriedades anticancerígenas. O terceiro objetivo deste projeto é trabalhar na estabilização dos ingredientes. Sabemos que muitos destes ingredientes são muito suscetíveis à oxidação e podem-se degradar e vamos então testar diferentes metodologias para estabilizá-los e desta forma conseguirmos aumentar o seu tempo de prateleira. Após a validação de todos estes processos de otimização de processamento e de biorrefinaria a nível laboratorial, será feita a implementação ao nível piloto de duas unidades demonstradoras de biorrefinaria, nomeadamente no Green Collab e na Inclita Seaweed Solutions. E por fim, teremos novos ingredientes que podem ser aplicados não só nos diferentes subprojetos do Vertical Algas, como o SP3, o SP4, o SP5 e o SP6, e também para os diferentes setores comerciais e industriais. Para atingir os objetivos que nos propomos, temos um consórcio de 12 entidades nacionais. A Necton, a Alga Plus, a Iberagar, a SeaCulture, a SeaForest e ainda a Inclita Seaweed Solutions como parceiros. Por outro lado, temos também seis entidades participantes do Sistema de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico, nomeadamente o Green Collab, como já referi, e também a Universidade de Aveiro, a Universidade do Minho, a Universidade Católica Portuguesa, o Cimar e ainda uma empresa consultora que é a RDI Rede de Inovação. O principal resultado que nos propomos no âmbito do subprojeto 2 é realmente conseguir desenvolver novos modelos de biorefinaria que sejam eficazes no processamento das biomassas em múltiplos ingredientes e que consigam também ser escaláveis industrialmente. Nunca vimos até hoje haver um esforço tão grande no desenvolvimento de tudo o que está relacionado com a produção e a comercialização de algas e dos seus produtos neste país. Queremos que um dos grandes resultados seja desenvolver um novo portfólio de ingredientes refinados à base de algas que consigam entrar em mercados de médio e alto valor, como os que mencionei anteriormente, nomeadamente a agricultura, a alimentação humana, a aquacultura, a indústria cosmética ou nutricêutica, entre outras aplicações que também podem ser usadas. Legenda Adriana Zanotto E aí Legenda Adriana Zanotto